Bolsonaristas voltam a ser alvo de operação da Polícia Federal, Saru Inter ameaçou até padre, o Ministério da Justiça quer censurar a charge e se fiado é só amanhã, Bolsonaro diz que reforma é só no ano que vem. Mas tem notícia boa, a Universidade de Oxford tem uma pesquisa com um remédio promissor contra a Covid-19. Hoje com comentários de Irapuan Santana, Arthur Brito e Alex Manente, veja agora o Livro de Notícias. Nessa terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros numa nova operação, que teve como alvo bolsonaristas envolvidos em manifestações antidemocráticas. Os mandados foram requeridos pela Procuradoria-Geral da República e autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A suspeita de que os envolvidos cometeram crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, atentando contra a Constituição. Entre os principais alvos estão o deputado federal Daniel Silveira, conhecido por quebrar uma placa com o nome de Marielle, em 2018. Luiz Felipe Belmonte, advogado em um dos principais nomes do Aliança pelo Brasil, projeto de partido do Bolsonaro. Sérgio Lima, que é o marqueteiro desse projeto. E Alan dos Santos, blogueiro do site Terça Livre, que não teve uma terça tão livre assim. Outros blogueiros bolsonaristas também estiveram entre os alvos da operação. Nesse mesmo inquérito, a PGR solicitou e o STF aprovou a quebra de sigilo bancário de dez deputados e um senador bolsonarista. São os deputados Daniel Silveira, Cábio Júnior do Amaral, Carla Zambelli, Caroline de Tone, Alê Silva, Bia Kicis, General Girão, Guiga Peixoto, Aline Sleutis, todos do PSL, e ainda o Otone de Paula, do PSC, além do senador Harold de Oliveira, do PSD. O inquérito quer apurar o grau de participação dos parlamentares bolsonaristas nos atos antidemocráticos e inconstitucionais que pedem o fechamento do Congresso e do STF. Sobre isso tudo, vamos ouvir agora o parecer do consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. Eu entendo que ele é um pouco autoritário, né, e ele tem um vício ali de competência. Por que isso? Embora ele tenha sido proposto, né, tenha sido iniciado pela PGR, eu entendo particularmente que não existe competência do Supremo para analisar isso. E por quê? No primeiro momento, o Supremo, ele analisa quem tem um foro por prerrogativa de função. No final das contas, o Supremo ali é uma vítima, né, dessas manifestações inconstitucionais, por assim dizer. E aí, essa questão, ela fica como a vítima sendo julgadora. Então, isso também gera um pouco de vício de imparcialidade. E a partir daí, a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque existem os parlamentares que foram por prerrogativa de função, e aí esses poderiam ser analisados e investigados dentro do Supremo Tribunal Federal, mas existem também os blogueiros e outros manifestantes que não têm esse foro privilegiado. E aí, a gente precisa analisar para ver como que o Supremo vai lidar com esse tipo de coisa. Afinal de contas, também está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. É preciso entender também que o Supremo é uma instituição que precisa de uma certa legitimação, né? Então, isso também gera um pouco de vício de imparcialidade. E a partir daí, a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque existem os parlamentares que têm o foro por prerrogativa de função, e aí esses poderiam ser analisados e investigados dentro do Supremo Tribunal Federal, mas existem também os blogueiros e outros manifestantes que não têm esse foro privilegiado. E aí, a gente precisa analisar para ver como que o Supremo vai lidar com esse tipo de coisa. Ontem a gente falou aqui no canal da prisão da Sarah Winter. Tem gente caindo na narrativa vitimista de que o grupo dela estaria sendo vítima de um ataque à liberdade de expressão. Isso é pura narrativa. É possível questionar na justiça, recorrer da decisão e tudo mais, mas não dá para falar que se trata de um caso de liberdade de expressão, porque ameaça às pessoas não é um exercício legítimo da liberdade de expressão. Isso é muito básico. Olha só o que a Sarah Winter já falou por aí. A gente vai infernizar a sua vida, vai descobrir os lugares que o senhor frequenta, vai descobrir quem são as empregadas domésticas que trabalham para o senhor, até o senhor pedir para sair. E há relatos que, de fato, o grupo dela tentou importunar a empregada doméstica do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, o repórter Diego Amorim, do Antagonista, entrevistou o Dom Marconi Vinícius Ferreira, que é um dos bispos auxiliares de Brasília, que também revelou ter sido ameaçado pelo grupo extremista da Sarah Winter. Eles foram pedir autorização para ele acampar no terreno da igreja. O Dom Marconi negou, então eles ameaçaram o religioso. Segundo ele, disseram, o senhor não sabe com quem está falando, nós vamos voltar aqui. O religioso ficou amedrontado com tudo isso. E é óbvio que ele impôs o desejo, o seu próprio desejo, ameaçando as pessoas, ameaçando um padre, ameaçando um empregado doméstico. Enfim, é coisa de marginal, é coisa de quem não deve ter espaço na sociedade aberta. Isso não é um exercício legítimo da liberdade de expressão. Agora veja essa notícia. Esse mesmo pessoal que, por conveniência, diz que defende a liberdade de expressão acima de tudo, está apoiando um governo em que o ministro da Justiça está movendo todo o aparato estatal para que? Censurar uma charge. Isso mesmo. Uma charge. Essa charge aí que você está vendo. De autoria do cartunista Arueira, que foi publicada pelo jornalista Ricardo Noblar no seu blog. É ridículo, né? Esse pessoal quer emplacar uma narrativa de que ameaçar padre e empregado doméstico é liberdade de expressão. Parlamentar, quebrar juramento constitucional para defender movimentos que querem quebrar a Constituição, que querem fechar o Supremo, fechar o Congresso, é liberdade de expressão. Mas fazer uma charge com o presidente, aí, coitadinho, não pode. Passador de pano adora dizer que o autoritarismo do governo Bolsonaro seria somente um discurso autoritário e que esse autoritarismo não chegaria até a prática, que importa mais no fim das contas. Pois bem, mobilizar o aparato do Estado para tentar censurar uma charge é prática autoritária pura, não é só discurso, não. Não dá para aceitar, não dá para passar pano, as liberdades de expressão e de imprensa são essenciais e indispensáveis em qualquer democracia. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford encontrou resultados positivos sobre o uso de um remédio contra a Covid-19. Então, vamos ouvir agora a explicação do especialista, o médico infectologista e associado do Livres, Arthur Brito. É um estudo que avalia uma série de medicações com potencial uso contra a Covid-19, dizendo que em um dos braços desse estudo, que avaliava o uso de dexametasona, que é um corticoide, uma medicação amplamente disponível, foi feito numa dose baixa. O corticoide, numa dose mais baixa, ele tem um efeito anti-inflamatório e a gente sabe que um dos grandes componentes da gravidade da Covid-19 é justamente essa resposta inflamatória exacerbada que o paciente gera quando em contato com o vírus. E aí, essa medicação, a dexametasona, feita de forma oral ou intravenosa, ela tem as duas formas, mostrou uma redução importante da mortalidade em pacientes graves ou com necessidade de oxigênio ou com necessidade, inclusive, de intubação orotraqueal. Os dados do estudo completo não foram liberados, isso foi só uma nota imprensa adiantando os resultados, mas a gente não teve acesso ainda ao desenho do estudo exatamente e aos resultados de forma mais aprofundada. Então, ainda, claro que é uma notícia maravilhosa e deve ser comemorada, mas a gente ainda não tem essas informações com mais profundidade para, de fato, rever melhor essa questão. Mas, de toda forma, isso já, entre a comunidade científica, já causou um grande impacto, afinal de contas, é a primeira medicação cientificamente comprovada com efeito positivo sobre o novo coronavírus. É importante lembrar que esse mesmo estudo, pelos resultados que eles divulgaram, eles também mostraram que nos casos leves, que não precisam de suporte de oxigênio, ou seja, aquelas pessoas que não estão internadas nos hospitais, essa medicação não fez diferença na mortalidade. Então, talvez, isso vá ser um empecilho para utilizá-la de forma ampla e restrita, justamente porque o objetivo da medicação não é combater o vírus em si, ela não é uma medicação antiviral, ela combate a inflamação nas pessoas que geram uma resposta inflamatória mais exacerbada. De todo jeito, é um dia de comemoração e, mais importante do que isso, eu acho que é um dia de vitória da ciência. Então, é a gente, mais uma vez, comprovando, óbvio, que estudos bem feitos, de forma a levar em consideração a ciência, eles podem, sim, trazer esperança e trazer resultado prático para a vida das pessoas. Então, a gente precisa, de novo, ver melhor os dados do estudo, quando eles forem divulgados, fazer uma avaliação mais criteriosa. Mas foi um bom dia para o mundo, um bom dia para a ciência, e espero que esse seja o primeiro bom dia de muitos que virão por aí, talvez novas terapias, uma vacina, que a própria Universidade de Oxford está fazendo em parceria, inclusive com a Universidade Federal de São Paulo, e espero que a ciência triunfe outras vezes sobre a escuridão. Em 3 de março, uma terça-feira, o ministro Paulo Guedes da Economia disse que tinha 15 semanas para mudar o Brasil, avançando reformas estruturais. Bem, ontem, oficialmente, nós completamos as 15 semanas que o ministro tinha dito que tinha para mudar o Brasil. Como a gente sabe, não teve reforma nenhuma, nenhuma. Não chega a ser novidade que as reformas estruturais do Estado brasileiro, que são essenciais para construir um país mais justo, não são prioridade do governo Bolsonaro, não movem uma palha para avançar com o que importa, mas essa semana o presidente mudou o padrão das promessas do governo, porque o mantra era sempre reformas no Congresso daqui a uma ou duas semanas. Era sempre assim. Uma ou duas semanas a gente envia. Pois bem, agora Bolsonaro admitiu que 2020 não tem mais jeito, a promessa é só no ano que vem. Está pior que fiado. Fiado é só amanhã, reforma é só no ano que vem. Se seguir o padrão de distância entre a promessa e a realidade, não vai ser nem no próximo governo, que se nós tivermos sorte não vai existir. Sobre isso, vamos ver agora o comentário do deputado federal e associado do Livres, Alex Maní. ...público de qualidade daqui 10, 20 anos, se não efetivarmos essa reforma administrativa, contendo gastos, fazendo o Estado ser mais eficiente, mais enxuto e capaz de servir de fato à população. Vamos exigir que o governo envie o mais rápido possível esta medida, mas já estamos na frente parlamentar da reforma administrativa trabalhando, nos debruçando nesse tema para conseguir fazer avançar essa importante reforma para o Brasil. A reforma estrutural que há muitos anos, muitas décadas, nós estamos precisando para construir o futuro. Nosso papel nós vamos cumprir na frente parlamentar e como deputado e exigir do governo que envie o mais rápido possível esta proposta. Esse foi o Livres Notícias de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Fica aqui mais um lembrete, baixa agora mesmo o aplicativo do Livres para ter acesso ao nosso conteúdo em primeira mão e participar de consultas que nos ajudam a tomar decisões sobre posicionamentos na política brasileira, ajude a mobilizar ações em defesa da liberdade individual por todo o Brasil. Vale lembrar também que hoje à noite tem um Livres Mercado muito bacana para debater as desigualdades de gênero em meio à pandemia da Covid-19. Nós vamos fazer isso com as economistas Regina Madaloso, professora do INSPER, e Paula Tavares, especialista em desigualdade de gênero do Banco Mundial. O Livres Notícias, como você sabe, de segunda a sexta-feira sempre traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.